Episódio passado aconteceu o que todo mundo sonhava, o Brasil foi ex-campeão em cima do Uruguai 3x0 com um show aí de Neymar e companhia e que Copa do Mundo do Luquinhas hein, melhor jogador do torneio e também o artilheiro com 5 gols, mas os nossos desafios não acabam por aí. Agora voltamos para a nossa realidade do Criciúma, que estamos aqui na primeira posição com 30 pontos no Campeonato Brasileiro e agora vem a pergunta de todo mundo, será que o Lucas vai continuar no Criciúma? Será que o Lucas vai para a Europa? Será que ele vai para outro time brasileiro já que a janela de transferência está aberta? Vamos descobrir isso com certeza nos próximos vídeos. E é o seguinte amigos, tem muita gente falando, cadê o patrocínio? Que a gente fez alguns vídeos atrás. Por que você não muda a comemoração? Não muda alguma outra coisa, sei lá, sempre tem uns comentários assim né. O que acontece é o seguinte, esse jogador que vocês estão vendo, El Bigodon, A Fera, o Luquinhas, enfim, ele foi criado não dentro do menu editar do jogo tá, eles criaram aí a face, pegaram a escaneada e fizeram um jogador em cima de outro jogador já pronto do game. Com isso, eu não tenho a liberdade de mudar essas coisas. O que eu estou vendo é o seguinte, estou tentando aí ver com o pessoal do BMPass para eles tentarem arrumar isso com alguma outra forma de edição tá, e aí a gente tentar de fato mudar a chuteira, comemoração e outras coisas. Eles me falaram que a cor do cabelo é bem tranquilo, até o modelo do cabelo, inclusive dá para botar tatuagem, essas coisas não vai ser muito difícil. Agora a chuteira já está mais complicada, eles estão vendo lá como faz e também a comemoração ainda não conseguimos. Mas vamos torcer para dar certo, porque eu quero trazer isso para vocês, para até dar um dinamismo e uma realidade maior para a série né, porque os jogadores mudam aí visual, mudam chuteira, enfim, vocês estão ligados como funciona. Mas era um recado que eu tinha que dar para vocês, importante, e também importante é o seu like e também inscrição no canal, vambora. Olhando o calendário temos aqui então o Corinthians cara, e vai ser da hora de jogar na nossa casa, no estádio do Tigre né, depois de ter sido campeão do mundo. Cara, que temporada brilhante velho, campeão na Copa do Brasil, campeão do mundo, cara que que é isso hein, a carreira do Luquinha está muito boa. E ó, só para vocês terem uma ideia, a janela de transferência fecha nesse mês aqui cara, no dia 31 de agosto, então a gente deve ter uma definição, vamos ver se vai aparecer alguma proposta. Para o jogo contra o Corinthians, o Tenkat, saudades do Tenkat, depois de alguns jogos fora né, lá nos Estados Unidos, Canadá, disputando a Copa do Mundo 2026. Estamos de volta na nossa casa e olha só, já vai com os pontos reserva, pelo menos o Viseu vai para o ataque e o Lucas voltou cansado. Ele voltou, já foi jogar, é fominha, não tem jeito né. E a gente está com 82, acho que quando a gente foi a gente estava com 80 ou 81, acho que 81. E agora a gente volta da Copa do Mundo com 82 de classificação geral. O Corinthians, por sua vez, está na quarta posição, faz um bom campeonato, tem 24 pontos, enquanto o Criciúma tem 30. E o Luquinhas aqui tem 29 partidas até o momento, contando só partidas pelo clube e 26 gols marcados e 3 assistências. A fase é boa, a fase é maravilhosa, a temporada dele é sensacional. E agora vamos lá hein, voltando para a nossa casa depois de ser campeão do mundo. E olha só que bom mano, está de volta jogando em casa. Nossa, já meteu uma pedrada aqui para a gente, recebido pela torcida, estádio lotadinho, recebido com festa. E agora vamos lá, estamos de volta na nossa casa. Já vem o Criciúma já procurando. Olha só, já foi se apresentando ali, tem que ter cuidado com o homem. O homem chega estourado, depois de uma Copa do Mundo dessa, atenções redobradas para o Camisa 8. Foi falta hein, foi falta em cima dele. De cima bateu rápido. Vamos lá. Já toca aqui. Cruzamento, o Viseu vai tentar, tirou ali a zaga. Boa bola. Já toca bem, se apresenta. Que bolão, lá vai ele. Ajeitou, a bola escapou um pouquinho mano. A bola deu uma escapadinha, eu tentei puxar para a perna boa, talvez era melhor dar chutado do que a perna ruim mesmo. Mais uma pedrada aqui, a gente ajeita. Viseu, rola a tabela, Maicon salvou. Mas perigoso mano. Calma que o pai sabe o que faz com a bola. Já bota no chão, confia. Confia que aqui ele entende futebol. Não vou falar de um toque nada a ver. Mas beleza. Agora boa, falta para o Corinthians. Botar a bola na área, está acabando o primeiro tempo. Olha o Maicon. E o Alberto, fala dele. Tentou emendar uma bike, mas não deu certo. Ó o Bidu chegando, boa bola. Olha o chute, fechou um monte de gente em cima dele. Deu certo ainda, mas agora o contra-ataque do Criciúma. O Criciúma não aproveita o contra-ataque. Não aproveitou o contra-ataque. E o Corinthians está com a bola ainda. Vai tocando bem. Wesley é perigoso, faz o cruzamento. Meu Deus do céu, passou ali bem na frente. E finalmente entrou o Éder. Eduardo, Melo, sai. O Éder, que é o titular da posição. Entrou e o Criciúma já entregou outra bola. Nossa senhora, que jogo horroroso. Boa recuperação. É um perde-ganho danado, mano. Está difícil ter a posse de bola, hein. Isso. Vamos tocar, vamos fazer o nosso jogo. Eu só fui eu falar, perdi a bola para o Garro aqui. Olha só. Que bola, que bola, que bola. Matido, o goleiro salva quase. O Corinthians cresceu muito no segundo tempo. Toca aqui, ó. Isso, boa bola no Éder. Olha o Éder, acabou de entrar, está fresquinho. Boa bola para o Viseu. Viseu segura. Aí, tem gente, tem gente. Toca aqui. Viseu e Lucas. Traz. Deu uma... Opa, falta. Não, Viseu. Calma lá, juiz. O Viseu ia continuar, ia ficar pistola. Foi muita falta, mano. Eu estava fazendo um... Estava girando o corpo ali, o Caetano foi seco. Foi na perna do Lucas, se liga. Agora, ó. Ele deu um... Mano, deu uma bicudinha ali na perna. Derrubou a camisa 8. Cara, o Lucas foi substituído, está de sacanagem o Tenkat. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, que o cara me tirou com 75, acabei de chegar na Copa do Mundo. Mano, na Copa do Mundo, a gente não saiu um jogo sequer. Aí, o Tenkat, na minha volta, me tira com 75 minutos. Tem muito jogo pela frente. Meu jogador estava um pouquinho cansado, não era muita coisa não, pô. Está de sacanagem. Bom, e na nossa volta, um empate sem graça contra o Corinthians. O Corinthians jogou melhor, na minha opinião. Teve a melhor chance do jogo. Um ponto até que foi bom para o Criciúma nessas condições. O Lucas teve uma atuação ruim. Foi substituído também. Voltou da Copa do Mundo, né, mano? Está no modo festa ainda. Está cansado também. Devagarinho, a gente vai encontrando a nossa forma aqui no Criciúma. E com esse resultado, vamos ver. O Flamengo empatou também. Então, assim, continuamos 31. Ali, 28 agora o Flamengo. Continuamos na frente, né? Botafogo em terceiro e o Corinthians em quarto. Não mexeu em nada ali. No Z4, Goiás, Vasco, Esporte, Recife e Havaí. E, ó, não deu nem tempo de respirar, galera. Corinthians, dois dias de descanso. Fluminense, depois dois dias de descanso. Palmeiras e depois o Flamengo aqui, que é um jogaço, já que os dois times estão lá em cima na tabela. Então, a gente vai ter que jogar cansado. O Tenkat tem que abrir o olho dele, né, Tenkat? Pô, mano, não vai ficar tirando a gente. E, novamente, ele insiste nos pontas reservas. Mas por que, Tenkat? E olha o time do Fluminense e do Diniz, né? Tem Arias, tem Douglas, Costa, tem o Cano, tem o Ganso, Martinelli, André. Os dois volantes muito brabos, né? É um time bem qualificado. A gente vai ter que tentar aprontar pra cima deles lá no Maracanã. O Fluminense que está em que posição? O Fluminense está na décima terceira. Não está tão bem assim, mas sempre é um time perigoso. Ele começa a partida. Vamos lá, Fluminense lotado. E olha só, os caras cantando pra caramba, mano. Boa roubada, boa roubada. Ah, meu juiz, você está de brinqueição. Olha a bola na área, Ganso mandou na área. Meu Deus do céu, voltou pra eles o chute. Quase, quase, quase que o Fluminense faz aos três. E a bola ficou com a gente, pensei que ia ser escanteio até. Poxa, que bola foi essa, amigo? Bola quadrada aqui, praticamente, mas a gente já arrumou. Olha lá no meio, ó. Viseu. Está valendo tudo isso aí. A bomba, que paulada, que defesa! E o Fábio cobra geral ali, cara. Mano. Foi estranho, né? Porque o Viseu e o zagueiro se complicaram. Olha, os dois meio que tropeçaram. A bola sobrou pra gente, soltou o pé, mano. E agora esse escanteio para o Criciúma. Vamos ver o que vai aprontar aqui o nosso lateral. Veio jogadinha curta. Cruzamento, escanteio de novo. Vamos lá, vamos tentar pegar uma posição boa aqui. Ah, não. Eu pensei que ele ia cobrar alta. Daí eu pedi a bola quando ele estava indo cobrar a bola. Vocês viram, né? Quando ele estava indo fazer o cruzamento, eu pedi a bola. Só que o que aconteceu? O comando entendeu só depois. Então o cara que recebeu a bola curta fez o passe pra mim. Eu não queria aquela bola curta. E agora olha aí. Olha o perigo! Quase que o Cano fez. O jogo está a mil, hein? Dominense chegando. Criciúma chegando. O jogo pegado demais. Boa, viseu. Vamos tocar aqui. Lucas, eu tapo lá na frente. Vai passar o nosso lateral. Felipe Melo chegou ali na raça. Viu, Lucas? Tem uma pedaladinha. O Alexander fez a falta, né? Chegou forte mesmo. Vamos ver. Falta pro Criciúma. Pode vir aqui. A gente escapa. Vai bater. Chega o goleiro. Salva na hora. Está valendo tudo isso. Mano, eu ia dar o toquezinho por cima. O goleiro saiu rápido. A gente saiu do Felipe Melo. O jogo está muito bom. Fez a falta, hein? Tudo bem que o juiz deu vantagem. Viseu na dividida. E agora chamou lá o Manuel. Deu falta. Cara, não foi pênalti, não? O quê? Meu amigo, isso foi pênalti, hein? Isso foi pênalti. Vamos pra área. Tem uma marcação na gente aqui. Vamos ficar aqui. Se rolar um rebote, vem o cruzamento. Afasta o perigo. Vai ser bola do Criciúma. Boa bola. Ele... O que ele fez, filho? Aí ficou com o Douglas Costa, né? O que o cara fez? Vamos pressionar aqui o Felipe Melo. Olha o Felipe Melo consegue sair, velho. Tá legal, hein? E agora o Fluminense sai bem da pressão do Criciúma. O Criciúma tá jogando bem. Rapaz, sem querer o Ganso deu uma caneta, mano. E vai chegando o Fluminense. Boa! Olha o Fluminense vindo com o Calegari. Consegue o passe. Chega a marcação na hora. Só tira daí, filho. Isso. A bola fica com o Fluminense. Agora a pressão deles. O jogo tá muito bom. Os dois times estão atacando bastante. Vai lá, vai lá, vai lá. Cheguei na perna do Arias mesmo. A bola ficou com o Ganso ainda. Pegou meu goleiro. Ah, não. Continuou, pô. Ele teve uma vantagem ali e ele continuou. Eu já dei na perna do Arias mesmo. Cara, o juiz foi bacana, né? Porque era pra amarelo, né? Foi uma falta pesada. Olha lá. Eu fui tentar cortar o cruzamento. O que é isso, mano? Era pra amarelo, mas tudo bem. O juiz aliviou pro nosso lado. E agora o Alexander tem como botar essa bola na área. Vamos ver o que vai rolar aí. Vem o cruzamento. Grande lance, grande chute. O goleiro pegou, foi pra fora. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Pra fora. Manda por baixo essa bola, né, cara? Já ajeita aqui. Lançamento pro Viseu. Tentar brigar. Essa bola é complicada, né, cara? Pra que fazer isso? Olha o Douglas Costa. Cuidado que ele é bom. Isso fechou dois. Não é falta não, né, juiz? Mano, o juizinho também tá pitando tudo, né? Tudo e mais um pouco, né? Até quando não é falta. Não foi nada. Pior que não foi nada. E agora? Olha a chance de ouro que tem o Fluminense. Bota na conta do juiz. Alexander pra fora. Deu pra ver que a bola tinha ido alta. Passou perto, hein, mano? Que isso? Finalzinho do primeiro tempo. Será que dá pra sonhar com o ataque? Vamos pros acréscimos. A gente tenta ajeitar aqui. Brigou. Bora pro Lucas. Ele toca. Bola pra ele lá na linha de fundo. Escapou. Olhou pro Viseu. Faz o cruzamento. Felipe Melo cortou. Bola pra ele. Bateu bonito. Uma paulada. O goleiro pega. Velho, o chute tá indo no meio. Nossos chutes tão indo no meio, mas... Certeiro. Jogaço. Jogaço. Vamos ver se a gente consegue melhorar o segundo tempo. O Alexander. Boa. A abertura não foi boa. Nada boa. A gente sai jogando bem. Vai levando. Isso. Conseguiu escapar ali. Tava tudo movimentado. O Coi tocou bem. Eduardo tocou mal. Vamos ajeitar de novo. Trabalha a bola. Tô, Criciúma. Boa jogada. Boa jogada. Ah, mentira. Que o cara tava impedido, velho. Tem que me ajudar também, né, pô. Não tem o... Olhe tudo quanto é canto. O cara tem que ficar ligado na linha aí do impedimento. E finalmente o Eder vem pro jogo. O André já veio aqui. O André. Foi falta. André veio nervoso. Faz a falta. Vamos virar esse jogo. Boa bola. Deixa eu passar aqui. Ai, mano. Meu Deus. Que vacilo dos dois caras. Lá se perderam. Sozinho. O Cano gira bem. Douglas. Caramba, os caras vêm passando. É chato demais. Vai passando a bola demais o Fluminense. Boa, perderam. Ah, não. Falta de novo. Olha que jogo irritante por conta da arbitragem, mano. Mais uma chance de ouro pros caras, né. Agora. Pegou meu goleiro. A gente já escapa pelo Douglas. Agora o Martinelli chega no carrinho. Acabei perdendo a bola. O jogo é muito pegado. Chega bem de ladrão ali. Agora tu conseguiu fazer o passo. Recebeu em boa circunstância. Ah, não. O Viseu tocou mal. Vamos pressionar o goleiro. Não deu. O Eder. A gente devolve pro Eder. Criciúma tenta trabalhar aqui a bola. Boa bola pro Eder. Vai pro gol. Vai pro gol, Eder. Ele cruza. Viseu quase chegou. Tá rolando. Criciúma tenta uma pressão de novo. Toca atrás. Isso. Boa bola. Deixa no Lucas. Ele toca bonito. Era o Kaiser, né. Saiu o Viseu e entrou o Kaiser. Agora que eu vi. A gente rouba. Tá valendo. Ah, meu Deus do céu. Cara, que juiz safado, velho. Deixa eu ver se foi falta isso aí. Não foi falta. Foi na bola, mano. Que isso. Não dá pra encostar nos jogadores do Fluminense que ele marca a falta. E o Tencate. Ah, Tencate. Me ajuda, cara. Me ajuda, Tencate. Me ajuda a te ajudar. Não tá fácil. Acabamos empatando novamente mais um jogo. A gente tá numa sequência complicada com o Criciúma aqui. E, ó, o Flamengo venceu o Palmeiras de 4x0 lá no estádio do Palmeiras. Com isso, eles encostam de vez. E o Botafogo também dá uma encostada ali, ó. 32, 31 e 30. O Criciúma precisa acordar. Mas o Tencate tá escalando errado. Eu tô me irritando com ele. Primeiro que ele tá atirando o Lucas o tempo todo. Cara, a gente é o único jogador do meio campo que faz alguma coisa. Tá? Do time inteiro. E segundo que ele não tá botando os caras titular no ataque, velho. Finalmente. Finalmente, Éder titular. Tá? Ih, a gente tá com a seta pra baixo. O Bolasier, na verdade, é o... O Bolasier é o Candelo titular. Mas o Bolasier é melhor que os outros também. Tá? Então, assim, contra o Palmeiras de Hendrick, o ataque, pelo menos, é o titular finalmente. Tá? Entre Kaiser e Viseu. O Viseu tá numa fase melhor, pelo menos, tava antes da Copa do Mundo. Mas o Kaiser também é bom. Agora é isso, cara. Tem que botar o time titular. A gente precisa vencer. Dois empates seguidos. O jogo vai ser complicado. Vai ser na nossa casa. Mas o Palmeiras sempre é embaçado, né? Tá na décima e primeira posição. E depois tem um grande jogo aqui contra o Flamengo. Bola tá em jogo. Começa. Vamos lá, hein? Quero fazer um golzinho. Posso ir pra Copa do Mundo, mano. Mas não tá fácil. O time não tá ajudando. O time não tá bem. Ô, Bola. Tem um cara aqui do lado, ó. Foi pro Bolasier. Bolasier ajeitou. A gente consegue achar o Éder. Éder bateu pra fora. Bom ataque. Boa chegada. Virar esse jogo. Tá tudo apertado aqui. Dá uma... Isso. Dá uma desengarrafada, né? Dá uma aliviada. Bota lá pro outro lado. É boa bola. Criciúma quer tentar controlar o jogo. Forçou o passe e o trauco, mas foi bom. Uh, que bola. Um pouquinho forte. Vamos lá. Falta pro Criciúma. Vamos sair jogando aqui. Boa bola. Tenta trabalhar o Criciúma. Bolão. Cara... Ai. Briga, briga, briga. Quase. Deu falta do Lucas. Deixa eu ver. Mano, falta do Lucas. Ah... Cara, o que que tá acontecendo com esses juízes? Nesses últimos jogos. O que que eu fiz? O cara chutou a bola e me chutou. Não foi nada, na verdade. Não foi nem pênalti, nem falta. Não foi nada. A solução que esse time tem é esse toque de bola. Lento. Toca no Lucas. A gente toca no Kaiser. Kaiser dominou mal. Aí vem o Michel, atropela todo mundo. Zega o jogo. O Ender ganhou fácil. Vai, vai. Alguém em cima do Ender. Tentei cortar. Olha o gol. Que lindo lance. Ai, Criciúma. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola, Criciúma. Não tá fácil, hein? Que que é isso? O Roma não faz. O Ender ganhou fácil. Mano, lateral ali. Olha. Praticamente não existia, né? O jogador marcando. É, vida pós-copa do mundo não tá fácil. Saudades de jogar do lado do Neymar, do Martinelli. Dos caras lá do Brasil, mano. Esse time não tá ajudando. E eu também tentei aqui deblar. Acabei errando. Boa arrancada, boa arrancada. Olha o Kaiser no meio, passando. A gente consegue escapar aqui. Faz o cruzamento. Passou pelo Kaiser, velho. Foi a melhor chegada do Palmeiras... Do Palmeiras não, não. Do Criciúma no jogo, cara. Mais uma atuação ruim do Criciúma. O time não tá encaixando. Vamos, vamos, vamos. Agora, Dali contra-ataque. Dali, velocidade. Ai, passe errado. Passe errado. Poxa. E agora? Passe errado de novo. Vocês viram, né? Agora um show de horror dos dois times. E o Palmeiras agora fecha também a marcação. Boa bola. Isso, a gente... A gente tá muito cansado, mano. A gente tá perdendo a velocidade fácil de todo mundo. Ó, o Lucas toca no Éder. Escapou. Vem a tabelinha. Vai levando. Vai soltar o pé. Bateu no cantinho. Procurava o cantinho, né? Foi boa. E agora? E agora? Zé Rafael e o goleiro. Salva o goleiro. Sobrou pra eles. Tira dali. Afasta de qualquer jeito. Zé Rafael. Ó, o cruzamento. Tira. Fica viva a bola. Pô, ajeitou bem. Tem um Éder aqui, ó. Boa. Bola pro Éder. Explorando a velocidade dele. A bola vai chegar no Kaiser. Deu tapa pro Kaiser. Boa bola. Vai, Kaiser. Chega, chega. Não chegou. Não chegou. Nada funciona, cara. É impressionante. E a gente vai sair em qualquer momento. Porque a gente tá cansado. Tem cá, te vai tirar a gente. Se a bola sair, a gente vai pra fora do jogo. Eu não queria. Eu queria ajudar mais o time, mas não tá fácil. Boa. Tem bola pra rolar ainda. Vamos nos aproximando dos 30. Como que dá, hein? Trauco vai levar a bola. Cruzamento. Ai, 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 velho. E sobrou pra eles. É inacreditável, né? Ai, meu goleiro. Boa. Vamos tentar um empate heróico. Mais uma partida abaixo do Cristina. Contra o Fluminense, o time até que foi ok. O Corinthians, a gente foi muito mal. E agora contra o Palmeiras, de novo. Uma queda de desempenho muito grande do Cristina. Vai lá, meu dois. Cruzamento. Tira. Sobrou agora com o Kaiser. Éder Lucas. A gente vai tocando. Tocou errado, deu certo. Isso. É o último ataque. A gente bota na frente, Éder. Fica com a bola. Tocou no Lucas. Bate. Bateu no cantinho e pegou. Mas não foi pênalti. Pera. O juiz apita. Mano, não vai ter. Cara. Eu chutei, mas parece que eu fui destroçado no carrinho, naquele lance ali. Deixa eu ver se tem o último lance aqui da partida. Foi aí, foi aí. Ó, a gente se posiciona. Ah, não. A minha perna engalhou no Murilo ali, jogador do Palmeiras, ó. No último lance, a gente quase faz. A gente quase salva o Criciúma. Mas não teve jeito, né? Mais um jogo abaixo. Nossa, a nota tá baixíssima. A gente tá cansado. O time não ajuda. Tá dando tudo errado. Momento pós-copa não é bom. E o Flamengo perdeu. Ah, só que olha só quem é o novo líder. O Botafogo. O Botafogo chega a 33 pontos e assume a liderança do campeonato. O Criciúma vem de três jogos sem vitórias. Um momento bem fraco do time. E agora a gente tem um negócio que pode mudar tudo. A gente vai ter dias para descansar. E aí sim enfrentar o Flamengo. O Lucas tá precisando, engatou. Copa do Mundo logo em seguida. Se eu te olhar o calendário aqui, ó. Cara, olha essa sequência aqui. Final de Copa do Mundo. Aí volta pro Brasil. Corinthians, Fluminense e Palmeiras. Mas num espaço minúsculo de tempo pra descanso. Então tá afetando demais. A gente tá cansado. E agora contra o Flamengo. Pra vocês terem uma ideia. Ficou vários dias sem jogar. Mas ele ainda tá um pouco cansado. E o Flamengo do lado tem uma seleção. O Flamengo quer assumir a liderança. Pra isso tem que vencer o Criciúma. E torcer pro Botafogo tropeçar. E a gente quer voltar pra liderança. Vamos ver se vai ser o jogo pra virar a chavinha do Criciúma de novo. E o detalhe do jogo é no Maracanã. Passa já. Lucas. Quase que a gente consegue passar ali. É porque era o Fabrício Bruno e ele é muito rápido. Vamos. Parece que o Criciúma quer aprontar, hein. Pô, louco. Dividida forte agora. O Fabrício Bruno saiu mal. Lucas consegue roubar a bola. Lá vai ele. Vai bater. Bateu cruzado. Passa perto. Mas é impressionante, cara. Nada tá dando certo, velho. O Fabrício Bruno saiu muito mal. A gente levou. Deu uma olhadinha. Bateu procurando o canto. Mas a bola escapou ali. Foi pra fora. Afastou. O juiz deu falta? Cara, o que... Não, sério. O que que tá acontecendo com os juízes que eles estão marcando faltas? Que não existe o tempo todo. Vamos ver. Mano, aonde que foi falta? O cara tirou a bola. É inacreditável isso. E não. E agora vai sair gol. De certeza, né. Arrascaeta ali é um perigo. Tem o Pedro também. Arrascaeta. Como não ficar pistola? Como não ficar pistola? Uma falta inexistente. Mais uma inexistente. Que a gente tem... Juizada. Tem passado a perna no Criciúma nos últimos jogos. E aí, cara. Uma falta dessa. O Arrascaeta não perde. 1x0. Começa ruim pro Criciúma no jogo. Mas vamos. Aí, perdeu a bola. Boa. Lucas. Boa bola. Kaiser toca nele. Vai procurar o cantinho. Chegou o perigo. Acabou esse. É isso. Pra tirar a zica pós-copa. Do Criciúma. Ele faz um lindo gol. E boa jogada, hein. O Kaiser aguentou bem ali. E aí, mano. É jogada característica, né. Puxando pelo meio pra bater colocado ou forte. Ele tira do goleiro. Ele começou a jogada. Finalmente. E o Criciúma faz um gol depois de vários jogos também. E aí, temos uma comemoração nova. A comemoração eu consegui mudar. Pelo menos isso. A comemoração nova a gente consegue mudar. Pra que ele sim leve essa bola com qualidade até a frente. Lucas Zeder. A gente vai tabelando bem, hein. Que bola pro Kaiser. Pro Kaiser. Não! Ele perde. Mas o juiz deu a falta. O juiz deu a falta. A gente foi atropelado. Mano, foi vantagem, né. Não deveria ter marcado essa falta também. Porque, ó. Realmente foi falta. Só que aí a gente faz o lançamento. E o Kaiser tinha plenas condições de continuar. Ele continua o lance. E ele perdeu o gol. Mas o juiz foi. E deu a falta. Vamos tentar, né. Ah, muito forte, mano. Tem a batida. Até que não foi tão longe. Cresce no jogo. Vem o cruzamento. Vem o Lucas. Não consegue chegar na bola, velho. Eu mandei chutar. Ele só passou correndo. Tá valendo tudo isso. A gente chega brigando com a Rasca. Ganhamos a bola. E agora passa errado o zagueiro. Boa. A Gerson agora deu um passo horroroso. Isso. Vamos trabalhar essa bola. Poxa, muito forte, mano. Final de primeiro tempo. Um bom jogo. O Flamengo começou melhor. Aí o Criciúma empata. Melhora muito. E vamos ver o que vai rolar no segundo tempo. Mas é a melhor partida do Criciúma aí. Desde que a gente voltou da Copa do Mundo. Ó, o Rasca aqui na marcação. A gente escapa dele. Escapa bonito. Leva. Toca no Kaiser. O Kaiser domina. Abre lá pro Éder. Vem o Criciúma batida. Olha ele aí, ó. Ia tentando. Tem até espaço pra cruzar. O Flamengo vai vindo agora. Isso. Chega junto. O Gabigol entrou agora já. Entrou e perdeu a bola. Na conta de débito da arbitragem. Não foi boa bola, não. Foi forte. Não foi boa bola, não. Cruzamento. Tira lá a zaga. Mais uma bola pro Criciúma. Agora... O que é isso, hein, mano? Poxa, passe do Éder ali. Sacanagem. Olha que toque errado. A gente briga. Consegue arrumar. É o Kaiser. Ele pode ir pro chute. Ele toca de lado. O time vai procurando o melhor momento. Vem o cruzamento. Fabrício ganha. Dado. Vai, vai, vai. Isso. O Gerson marcando aqui a gente. Eu toquei a bola. Tava ruim pra girar ali o corpo. Foi chegado. De novo. Gerson colado. É Gerson Arrascaeta marcando o Lucas. Cara, toca no chão, velho. Entrou o bolacê. Finalmente. A gente consegue escapar. Dá uma olhadinha. Faz o cruzamento. Juiz marca a falta. Ayrton Lucas chegou atrasado. Cara, o Flamengo não vai conseguir jogar o segundo tempo. E vão... Eles vão apelando pras entradas violentas. Trauco na bola. Vamos ver o que o seu Trauco vai aprontar. Vem o cruzamento. Muito forte. Kaiser toca pro Lucas. Ele tenta achar o espaço. Falta. Falta. Acabamos uma falta boa. Eu sabia que ele ia dar o carrinho, mano. Eu fui de fake shot pra ele ser. Cartão amarelo pro Clayton. Mais um, ó. A gente deu uma balançada pra um lado, pro outro. O cara foi seco, mano. Uma baita chance pra gente. Só falta. Lá vem ele. Vem na batida. Vem na batida. Na trave. O rebote vai pra fora. Que chance. Que batida, mano. O Eder teve também a chance sem goleiro, cara. Ele poderia ter dominado pra chutar. Vem o Criciúma de novo. Bola pro Kaiser. Boa bola. Não dá sossego. Olha onde o Arrasca tá, mano. Tá jogando de volante. Saiu jogando errado. E agora quem sai jogando errado é o Criciúma. Nossa Senhora. A gente pegou o cara ali na porrada mesmo. Foi falta. Boa bola pro Eder. Vamos lá. Vamos pegar. Isso. Sai jogando rápido. Boa chegada. Não! Mano, o que você fez, cara? Meu jogador não tá correndo mais. Vocês viram, né? E agora olha o contra-ataque. Gabigol tocou no Pedro. Pedro dominou mal, mas ainda deu certo. É o último ataque do jogo, provavelmente. Ele segura a bola, perde. Viz deu falta não, hein? Mano, por quê? Ah, pelo amor de Deus, Kaiser. Pelo amor de Deus. Ele viu a bola quicando, ele não foi, mano. Dá uma raiva, umas paradas que acontecem nesse jogo aqui. Que é sacanagem. Mas temos uma boa notícia, né? Foi um bom jogo do Criciúma. O melhor jogo depois que a gente volta pra Copa. Inclusive do Lucas, né? A gente foi melhor da partida. Cara, aquela bola da falta se entra, mano. Ia ser linda. Agora a parada é o seguinte. É mais um jogo sem vitória. Com isso, o Botafogo explode lá na frente. 36 pontos. Abre 3 pro Criciúma. O Criciúma fica em segundo. O Flamengo em terceiro. E o Cruzeiro em quarto, né? E o Grêmio ali, ó. Em quinto com 30, né? Deu uma embolada bem legal. A gente que tava com uma gordurinha no início desse vídeo. Agora a gente tá na segunda posição atrás do Botafogo. Mas foi um momento difícil do Criciúma. Eu acho que nos próximos jogos as coisas vão melhorar. Porque, ó. Agora a gente tem um espaço ali de descanso maior. Então, a tendência é a gente voltar mais descansado. E o Lucas aí também ir melhorando o seu futebol. Porque ele vai tá mais descansado. Então ele vai ter uma performance melhor. Agora, peraí. Peraí. O Sporting tá atrás dele? Olha isso. Lucas do Criciúma faz seguintes comentários. Sobre boatos de sua saída para o Sporting. Jogar futebol por outro time nem passa pra minha cabeça. Meu time é como uma família pra mim. Aí eu vim olhar aqui e não chegou. Proposta nenhuma. É só boato mesmo, então. Vamos ver o que vai acontecer. Se vamos continuar ou vamos sair do Criciúma, rapaziada. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Tamo junto e até mais.